Fala amigo do Zezenha, beleza? Beleza? Eu sou o Xande Eu sou o Vladimir E antes de mais nada se inscreva aí no nosso canal Toque na sineta Deixe seu comentário, a gente está vendo que está tendo bastante visualização, graças a Deus Mas por favor, se inscreve no canal Se liga no recado Xande, do que a gente vai falar hoje? Os técnicos estrangeiros no futebol brasileiro A galera está dominando, hein? Já tem um tempo e raro Bora para a vinheta Xande, desde o ano passado a gente conseguiu enxergar no Campeonato Brasileiro principalmente Que os técnicos estrangeiros, eles estão ficando na ponta da tabela São Paulo em segundo lugar Com aquele time do Santos que não se esperava tanta coisa Sim, chegou muito desconfiado E o Flamengo foi campeão com recorde de pontos, né cara? É, a gente consegue entender que eles subiram o nível do futebol brasileiro a tal ponto Que hoje muitos times de ponta do futebol brasileiro procuram técnicos estrangeiros A gente vê o Palmeiras, né? Tentando o técnico do Del Valle Agora surge essa especulação com o Raiz A gente vê que os times querem esse tipo de trabalho agregado aos seus clubes Porque é um trabalho de resultado bem impressionante Verdade E o Vandereiro Chegur, ele foi mandado embora do Palmeiras E ele não tinha números tão ruins Não, não Não tinha números ruins Mais de 60%, cara Mais de 60% que ela ganhou o Paulista, né? Diga-se de passagem Só que o futebol apresentado não era igual O Internacional vinha apresentando o bom futebol Não é igual o Flamengo que já vende dois técnicos estrangeiros apresentando o bom futebol O Atlético Mineiro agora que está com o São Paulo Então o Palmeiras também quer entrar nesse mercado aí Também quer entrar nessa dança aí É, você foi muito feliz no comentário Realmente Por quê? Porque com os técnicos estrangeiros O futebol não é só um futebol de resultado É um futebol técnico que traz resultado É diferente É diferente Isso faz com que os clubes passam a enxergar Que os técnicos estrangeiros realmente apresentam o trabalho melhor Verdade E, por exemplo, parece que eles têm mais resposta da diretoria também, né? É, até porque encanta mais, né? Eu só sou diretor de um clube Eu vejo um trabalho bem feito com futebol de elegância E encanta mais A gente consegue entender que com o tempo a gente vai conseguir alcançar esse resultado É, porque os times, os dirigentes dos times brasileiros Eles vão buscar os caras lá, né? Na Europa Sim Na Europa ou na América do Sul Aí quando os caras vêm pra cá Eles chegam com o respaldo maior Chegam com uma cancha maior, né? Aí eles conseguem fazer o trabalho dele E é aquilo que a gente vem falando Eles não defendem o cargo deles, né? Eles defendem uma ideia de jogo Sim A ideia de jogo deles é imposta no time Sem precisar ficar Ah, o time perdeu um jogo, perdeu dois jogos Mas ele impõe o jeito dele jogar Impõe o ponto de vista que eles têm de futebol Indiferentemente se o resultado tá vindo ou não Eles têm confiança de que o resultado vai vir Diferente do que acontece com alguns técnicos brasileiros Que eles mudam o jeito de jogar De acordo com o que o time Com o histórico É É, até mesmo porque Por exemplo, o São Paulo O São Paulo chegou no Santos E ele que pediu um goleiro Porque exatamente o goleiro titular do Santos Que vinha vindo muito bem Era o Mandelinho Não jogava da maneira que o São Paulo gosta Que é o goleiro jogar com os pés E no Atlético ele fez o mesmo Ele tirou o Vitor de lá e conhecido como o São Vitor São Vitor Que é o protagonista do principal título do Atlético Mineiro Você vê Ele chegou e sacou o cara Porque o cara não joga com os pés Então ele defende ideias E a gente vê o respaldo da diretoria A ponto de ele sacar um jogador que é referência do time E a diretoria não se preocupa com isso Um jogo que foi emblemático agora Que foi o Flamengo Internacional Sim Mostrou realmente que as ideias dos técnicos estrangeiros Que dão resultado muito bom Porque foi um dos melhores jogos do campeonato Um jogo de muita intensidade Marcação e pressão Coisa que muito tempo o futebol brasileiro Não vinha usando tanto Que é a marcação alta com um forte pressão Que é pra tomar a bola e fazer o gol Então com isso está se criando uma tendência de que os técnicos brasileiros Têm que se atualizar A gente já vem falando aqui que tem técnico que vem trabalhando com essa saída de bola Que vem trabalhando sem dar chutão Que vem marcando pressão Mas eles ainda não estão com aquela estrutura que os técnicos estrangeiros chegam Sim Mas eu acho que no futuro próximo aí Coisa de um ano, dois anos Vai ter bastante técnico brasileiro se atualizando Trabalhando igual está trabalhando o Dominete Torren Igual trabalhou o Jorge Jesus Igual o São Paulo Não tentando imitar o que os caras fazem Mas tentando estruturar o futebol Para que consiga se chegar ao resultado com qualidade Mas isso é legal Até mesmo porque isso elevou o nível do futebol Levou Hoje a gente não vê mais o goleiro quebrando a bola no tiro de meta Não tem Sabe? A gente vê o futebol sendo bem jogado E isso, pelo menos ao meu ver, encantou o futebol brasileiro Resgatou o futebol brasileiro Então, falando os técnicos dessa zona de conforto Os técnicos continuam tendo a qualidade deles Só que eles entendem que agora eles precisam se envolver também E os jogadores também saem da zona de conforto Sim, muito Quando chega um técnico estrangeiro Você vê que o jogador trabalha melhor Sim Ele procura evoluir Ele procura atribuir outras qualidades Melhorar a saída de bola Melhorar a marcação, pressão Você vê Sabe dos times que nem Que o central avante ele não marcava Sim O central avante Ah, eu estou aqui só para fazer gol Não, hoje em dia não O central avante é o primeiro que marca E você pegando o atlético do Jorge São Paulo E você pode ver que o lateral Hoje ele não joga mais só naquela beirada de campo Muitas vezes ele se torna um meia, né? Entrando por dentro Sendo mais uma opção para finalização Então o futebol ficou realmente muito mais acelerado Muito mais bonito de se assistir Realmente, eles elevaram o nível do futebol brasileiro E eu estou muito contente em ver o futebol que eles apresentam aqui na nossa cidade Então, o fato deles ter ficado em primeiro lugar Em segundo lugar no ano passado E ter ficado em primeiro, segundo e terceiro lugar Esse ano no brasileiro não é à toa Não E como a gente vinha pensando um pouco antes do vídeo Que a gente comentou Que você vê, por exemplo O Xemburgo Hoje ele é demitido E você não vê especulação de ele ir para um outro clube O Filipão Fora da primeira divisão Não é verdade? A gente vê que os clubes realmente estão preferindo esses técnicos estrangeiros Fala o que você achou Deixe seu comentário Se inscreva no nosso canal E valeu pela resenha Até mais Até mais E valeu pela resenha